Seu Coração Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado Fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Jorando Querendo Querendo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Chorando Querendo Querendo Assim o nosso arranjo Assim o nosso arranjo vai ficar bem parecido Com o violão principal Que toca na gravação mais conhecida dessa música Bom, então vamos começar pela introdução da música Que tem alguns dos ritmos que vamos usar durante todo o restante da canção E além disso, na intro nós vamos aprender todos os acordes da música Que são essas formas aqui Lá com nona Ré com nona Ré com nona e baixo em dó sustenido Si menor Mi maior Ré com nona e baixo em fá sustenido E também o Mi maior com baixo em sol sustenido Bom, agora é só acompanhar essa parte comigo e na sequência eu te ensino todos os ritmos dela Bom pessoal, a introdução é a parte da música que é mais rica em ritmos diferentes Sendo assim, eu separei toda a introdução em seis ensinamentos de ritmos diferentes Nós vamos começar pelo primeiro ritmo, ritmo 1, que tem dois acordes Lá com nona e ré com nona Lembrando que são as formas dos acordes Olha só Beleza, então agora nós vamos aprender os ritmos isolados para cada um desses acordes No primeiro, Lá com nona, começamos com dois toques para baixo Agora nós vamos abafar as cordas usando a mão esquerda Olha só Com essa mão eu vou deixar os dedos deitados sobre as cordas sem apertar, só bloqueando o som E eu vou fazer um toque para cima e um para baixo Então voltando Agora dois toques para baixo Agora abafa e faz para cima e para baixo Pronto E agora na forma de ré com nona, eu vou começar com um toque para cima E agora eu vou fazer da mesma forma Vou usar a mão esquerda para abafar as cordas E aí eu vou fazer para baixo e para cima Finalizo com um toque para baixo E agora nós vamos fazer um grupo de cinco toques A gente faz isso para ganhar mais dinâmica na música É a hora que a música começa a crescer Juntando os ritmos para os dois acordes vai ficar assim Beleza, agora na segunda parte da nossa introdução vem o ritmo padrão da música Eu vou mostrar ele para você começando pela primeira forma de acorde que aparece Que é de lá com nona Olha só Esse padrão tem três partes Na primeira vamos fazer apenas um toque para baixo Na segunda um toque para cima e depois para baixo mas vamos bater a mão direita sobre as cordas E na terceira são quatro toques alternados começando para baixo Mas no terceiro toque nós vamos bater a mão direita sobre as cordas Bom, agora que a gente sabe o padrão Temos que saber a ordem de acordes que vamos seguir Logo que a gente entra com esse ritmo Vamos seguir assim O padrão duas vezes para a forma de lá com nona E uma vez para a forma de ré com nona Agora vem a primeira passagem dessa parte É a nossa parte 3 da introdução Essa passagem consiste em partir o ritmo padrão em dois acordes As partes 1 e 2 vão ficar para a forma de ré com nona Agora assim que a gente bate a mão direita sobre as cordas No final da segunda parte do padrão Nós vamos adicionar o dedo 4 no baixo Fazendo a forma de ré com nona E baixo em dó sustenido E vamos finalizar Terminou a passagem Agora vamos para a parte 4 E vamos continuar o padrão para a forma de si menor Duas vezes Depois temos a quinta parte Que é a nossa segunda passagem E vamos fazer assim Temos três formas diferentes de acordes nessa parte Começamos pela forma de mi maior Fazendo dois toques para baixo Depois a forma de ré com nona e baixo em fá sustenido Vamos avançar essa forma Tornando ela um mi maior com baixo em sol sustenido E vamos voltar para o mi maior Então em cada forma fazemos dois toques para baixo E a sexta parte é uma finalização Que envolve as formas de lá com nona e ré com nona Começamos como começamos no início Vamos prosseguir para a forma de ré com nona E agora temos dois toques alternados começando para cima Em substituição àquele grupo de cinco toques E logo que você fizer esses dois toques Você já vai fazer a troca rápida para a forma de lá com nona E fazer três toques bem rápidos Para baixo, para cima e para baixo Pronto Essa é toda a introdução da música Agora eu vou tocá-la inteira para você Um pouco mais devagar E agora eu vou passar para o meu melhor E agora eu vou passar para cima Quando você fizer o meu melhor E agora eu vou passar para cima E agora eu vou passar para o meu melhor Na primeira parte da música vamos usar os mesmos acordes da introdução Mas temos um padrão de ritmo diferente Olha só Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não estão ajudando Sei que seu coração falou de mim Bom, na primeira parte temos um padrão O padrão tem três partes e é esse daqui Mais devagar É um padrão bem conhecido pela galera Na primeira parte, duas para baixo Na segunda, duas para cima e uma para baixo E na terceira vamos alternar quatro toques É só manter esse padrão durante toda a primeira parte A única diferença é uma passagem que vai acontecer entre as formas de ré conona E ré conona em baixo em dó sustenido Bom, já aconteceu uma passagem entre essas mesmas formas de acordes, não é? Isso vai acontecer também em outras partes da música Agora nós vamos partir o nosso padrão assim As partes um e dois ficaram para a primeira forma de acorde E a três ficou para a segunda Na segunda parte da música vamos mudar o ritmo mais uma vez Esse vai ser o mesmo padrão que vamos manter após o primeiro refrão Na hora de repetir a segunda e terceira partes Então vale a pena dar uma atenção maior para ele, ok? Bora lá Na segunda parte da música o padrão que aparece é esse aqui São dois grupos de toques, cada um com quatro toques alternados Vamos começar para baixo Depois para cima, para baixo e para cima Ao longo desses quatro toques eu vou mudar a região em que estou tocando no violão Começando do mais grave, no baixo do acorde Indo para a região intermediária E terminando na região mais aguda E na hora de repetir vamos fazer a mesma coisa Isso dá um swing muito particular para esse padrão Especialmente quando tocamos mais rápido Como não poderia deixar de ser Nessa parte também temos uma passagem E ela acontece entre as formas de ré com nona E ré com nona e baixo em dó sustenido novamente Agora é fácil Nós vamos partir esse padrão no meio Então ficam quatro toques para uma forma E quatro toques para a outra No mais é só seguir a ordem normal de acordes que está indicada na cifra Na terceira parte vamos voltar para o ritmo da primeira Mas no final temos um ritmo diferente Então aqui você pode treinar esse detalhe comigo Bora lá Na terceira parte o padrão vai ser o mesmo que eu já te mostrei para a primeira parte da música A diferença é que ao final dessa parte para conectar no refrão Nós temos um ritmo diferente para a forma de mi maior com baixo em sol sustenido É assim Dois grupos de quatro toques para baixo Assim como na introdução Esse grupo de toques para baixo Vai carregar a gente para um lugar que tem uma dinâmica mais elevada Mais forte, com mais energia Que no caso é o refrão da música Agora vamos treinar o refrão da música E nele não temos nenhuma novidade Nem nos ritmos e nem nos acordes Então é só praticar comigo para pegar o jeito E depois seguir a cifra para acompanhar a música inteira Beleza? Então vamos lá É que eu também passei Por esses malucados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Então é isso aí pessoal Primeiro refrão Na hora de repetir 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 Na segunda parte da música Vamos mudar o ritmo mais uma vez Essa vai ser Essa vai ser Sei que seu coração gritou por mim E não se esqueci Não se esqueci Não se esqueci